Música Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Daniel, professor de Geografia e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que a gente está trabalhando da parte que fala da África, só que hoje vai ser uma coisa mais diferenciada, nós vamos falar o que? Os desafios contemporâneos que a África passa, que a África enfrenta para tentar repassar, repassar não, para tentar superar aqueles problemas históricos que tanto assolaram o continente africano, tá certo pessoal? Então nessa aula nós vamos tentar entender o momento anterior, o momento antes do processo de colonização, o momento da colonização, o momento da neocolonização e o momento da libertação do continente africano, onde o próprio povo africano administra seus países, administra sua economia, administra o seu desenvolvimento. E vamos tentar ver se isso está sendo colocado em prática de fato, se tem problemas sociais a serem enfrentados, se tem problemas sociais que já foram superados, então fiquem atentos ao nosso conteúdo que nós vamos falar hoje sobre África, tá certo? Vamos lá pessoal, primeiro de tudo, para dar início a esse conteúdo, coloquei aqui bem no centro, novamente, a palavra, as palavras, no caso, continente africano. Nós vamos falar hoje deste continente, lembre do que eu falei na passada, a África é um continente, ou seja, um conjunto de países e o mesmo território, certo? A África não é um só país, são vários países que formam um continente. Beleza pessoal, fiquem atentos a isso, vou sempre chamar a atenção de vocês a isso, para tentar superar essa parte que esquecer, dizendo que a África é apenas um país, que todos os povos africanos falam a mesma língua, tem a mesma cultura, tem as mesmas tradições, não, isso não é verdade. O continente africano faz um conjunto de países, beleza? Vamos lá, só um minuto. Vou colocar aqui para vocês verem um mapa, esse mapa aqui, pronto, está aqui. Esse mapa aqui vai ser muito importante para a gente tentar espacializar um pouco mais sobre esse continente africano. Vocês podem observar a quantidade de países que existem nesse continente. Ao todo são 54 países. Pensa bem, olha quantos países podem ter uma economia muito importante, um desenvolvimento da agricultura muito bom, exploração de minérios muito bom, riquezas naturais excelentes. São muitos países que têm o mesmo continente, está certo? E hoje, quando nós pensamos em África, logo vem à cabeça algumas coisas que são difundidas na mídia, que são tomadas para a gente como uma verdade absoluta, está certo? Mas nem se vê assim. Quando nós falamos de África, lembramos da fome, lembramos de epidemia, lembramos de um grande deserto. Mas será que a África é só isso? Claro que não. A África é um conjunto de países que têm diversidade cultural totalmente diferenciada. Mas lembra que nós estudamos na última aula que nós falamos sobre o continente africano? Que a África já passou por diversos processos de ocupação. E esses processos de ocupação trouxeram muitos danos a esse continente africano. Beleza. Isso aí, ah, professor, isso aí foi bom, de certa forma, porque o continente africano é atrasado em relação ao europeu. Será? Ou é essa a imagem que querem passar do continente africano para a gente? Claro. Nesse continente se desenvolveram e prosperaram grandes civilizações. Demos o exemplo aqui. Civilização egípcia. Os egípcios se desenvolveram tanto na arquitetura, quanto na matemática, quanto na exploração de minérios, quanto na astronomia, está certo? Eram povos que souberam crescer, souberam se desenvolver. E vários outros povos do continente africano conseguiram essa façanha de se desenvolver, ter reinados, ter ou menos de metais, de armas, está certo? Isso era muito comum dentro do continente africano. E isso foi se perdendo com o tempo, graças a esses processos de ocupação que aconteceram. Ah, vocês não levavam só o desenvolvimento? Pode esquecer. Eles levavam o desenvolvimento para os países dele. Eles quem, professor? Os europeus. Os europeus são do povo, o continente, que dominou esse processo de colonização africana. É, africana. Está certo? Para o desenvolvimento das grandes embarcações, por esse potencial que já existia dentro da Europa. Então, eles deram pontapé inicial para levar esse processo de colonização ao continente africano. Beleza? Isso trouxe danos que são discutidos até hoje. A escravidão. Sistematização da escravidão. Isso foi muito ruim, trouxe um atraso gigantesco para a população do continente africano. Por que, professor? Pessoal, pensa bem. Imagina você ter uma possibilidade de ter cientistas, de ter bons trabalhadores, de ter médicos, professores. E, simplesmente, essas pessoas foram escravizadas. Em vez de ajudarem elas a seguir o caminho para um pleno desenvolvimento, não. Os europeus chegaram lá e escravizaram essas pessoas. Foi e trouxe um atraso gigantesco para esse continente. Beleza? Só que, até o século XIX, isso foi superado. A escravidão foi colocada como algo criminoso, que não deveria acontecer, que era ruim. Está certo? Só que isso deu vez para um novo processo de colonização da África. Como já, se não bastasse a primeira, vamos ter o segundo processo de colonização, que é o neocolonialismo. O neocolonialismo, está dizendo, um novo processo de colonização. Não existiam mais pessoas escravizadas, mas, essas pessoas passaram a ser consumidores em potencial. Beleza? O cara que não era mais escravizado, ele passava a ser um trabalhador. E esse trabalhador consumia. Ele vai consumir o quê? Os produtos vendidos pelos europeus. Os europeus tinham suas indústrias em pleno desenvolvimento, em pleno vapor. Só que, eles queriam ampliar cada vez mais o seu mercado consumidor. Então, eles viram a África como um mercado consumidor em potencial. Está certo? Quanto mais pessoas trabalhando, mais essas pessoas vão ter condições de consumir os produtos vendidos pelos europeus. E o que é que eles fizeram? Fizeram o mapa que nós estamos vendo hoje aqui, na nossa aula. Está certo? Vocês vão ver o nosso material. Como é esse mapa? Pessoal, lembra do mapa do continente africano? Desenhar mais ou menos assim. Está certo? E ele é todo dividido com, se fosse, grandes lotes de terra. Está certo? E esses grandes lotes, quem administrava? Os países europeus. Ok? Isso era muito comum, muito comum. Aqui, aqui. Claro, não é desse jeito. Eu estou só fazendo um pequeno esboço aqui. Mas, é só para vocês terem noção de como ficou dividido o continente africano. Está certo? Ah, vão existir países do continente africano que vão ser administrados por países ingleses, pela Inglaterra, pela França, pela Itália, pela Alemanha, por Portugal. Isso tudo vai de acordo com o processo de colonização que já tinha acontecido anteriormente. Portugal chegava no continente africano. Ah, vou fazer uma base aqui, uma base aqui, uma base aqui, uma base aqui. Então, todos os campos que têm a minha base vai ser de administração de Portugal. Ah, esse era o critério deles. Ah, tem bases francesas, bases holandesas, bases italianas. Vamos dividir? Beleza, eles dividiam e esses países que ficaram com determinados locais, vendiam seus produtos para eles. Tinha um mercado consumidor, além do europeu, mercado consumidor africano garantido para esses produtos. Além de quê? Matéria-prima, de mão de obra, de recursos naturais, o que era essencial para o desenvolvimento da indústria naquele período. E lembra, Portugal, Portugal não. Os europeus já exploravam seus recursos naturais durante muitos e muitos e muitos anos. Esses recursos naturais praticamente já estavam em colapso, já estavam em acabamento, já estavam no seu limite. Então, eles precisavam de outros locais para poder explorar esses recursos naturais, para abastecer as suas indústrias, ok? O continente africano foi escolhido. Só que veio a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. E isso trouxe um desgaste muito grande para os países europeus. E eles não conseguiam mais administrar o território conquistado no continente africano. Isso foi cada vez mais custoso, cada vez mais trabalhoso. Isso drenava muitos recursos. E como esses países estavam destruídos, destruídos pela guerra, Segunda Guerra Mundial, qual seria a vantagem? Vantagem nenhuma. Então, eles tinham que se reestruturar. Isso foi muito bom para o processo de libertação do continente africano. Está certo, pessoal? Mas vamos lá, vamos dar uma lida aqui no slide. Já sabemos que a África é formada por 54 países independentes, sendo o mais novo, o Sudão do Sul, criado no ano de 2011. Neste tema, nós veremos que, no século XX, foi decisivo para o continente africano, já que, nesse período, ocorreram lutas de libertação colonial, a constituição de países independentes e o surgimento do enorme desafio de superar impasses políticos e buscar pelo pleno desenvolvimento econômico. Ok, pessoal? Então, é isso. A matemática na nossa aula vai estar votada para isso. Libertação do continente africano. Só dando continuidade aqui, ó. A geografia política da África começou a ser refeita após a Segunda Guerra Mundial, com o extraordinário movimento de descolonização do continente. Durante o período relativamente curto, que durou aproximadamente 35 anos, a partir do ano de 1955, inúmeras guerras de libertação se sucederam no continente africano. Para os europeus, a empreitada colonial foi ficando cada vez mais cara. Claro, pensa bem, pensa de novo. Segundo a Guerra Mundial, as potências europeias perdem força e se focam na recuperação econômica dos seus países. Alemanha, completamente destruída após a Segunda Guerra Mundial. França e Inglaterra tiveram baixas incríveis durante a Segunda Guerra Mundial. Sua economia ficou arrasada. Eles não tinham condição nem de abastecer o seu mercado térmico. Quanto mais pagar militares para ficarem administrando outros países, era cada vez mais custoso, era cada vez mais difícil. Então, eles pensavam muito bem antes de tentar investir no continente africano mais uma vez. E tudo isso vai trazer um momento de libertação. Libertação. Lutas e resistência armada da população no processo de libertação, logo após a Segunda Guerra Mundial. Eles aproveitavam essa fraqueza que os países europeus estavam enfrentando e viram, ó, esse é o momento da gente seguir administrar, conseguir administrar o nosso próprio país, do nosso próprio jeito, atendendo as necessidades do nosso próprio povo. Não fornecendo matéria-prima para os europeus, não fornecendo mão de obra para os europeus, não sendo escravo dos europeus, dos produtos europeus. Vamos desenvolver a nossa própria economia, desenvolver o nosso próprio sistema político, tá certo? Isso foi o grande passo que os países africanos deram para a sua libertação. Só que, mais uma vez, vamos destacar mais uma vez, isso foi, teve um preço, isso teve seu custo. Luta e resistência armada da população. Ah, isso foi pacífico? Pode esquecer. Você acha que os países europeus vão dar de mão beijada uma fonte de renda muito boa para os países que já foram colônias dele? Claro que não. Eles não vão fazer isso. Vão existir guerras, vão existir lutas, vão existir revoltas e tudo isso vão ser ceifadoras de vida. Tá certo, pessoal? Ó, as constantes lutas e resistência dos povos colonizados eram também elementos que dificultavam a manutenção da colonização. Além disso, países como França e Reino Unido sofreram pesadas perdas durante a Segunda Guerra Mundial, tornando-o muito mais difícil a tarefa de manter os seus impérios. Assim, uma a uma, as sociedades nacionais foram se desvencilhando do julgo colonial. Movimentos similares já vinham ocorrendo na Ásia, tá certo? A Ásia, pessoal, já também passou por esse processo de colonização europeia. Só que, vendo lá esse processo lá da Segunda Guerra Mundial, eles viram a oportunidade de se desvencilhar dos países europeus. A África não foi diferente? Pouco tempo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, já começaram o processo de descolonização de alguns países. Mas, vou ver, destacar de novo. A libertação teve um custo. Esse custo custou muitas vidas. Custou muitas vidas. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Em algumas décadas, o colonialismo praticamente desapareceu no continente africano. Um processo que custou muitas vidas. E a desestruturação econômica e social de várias regiões é feito sentidos até hoje. Na segunda metade da década de 50, ao longo dos anos 60, a África foi o palco de enfrentamento entre diversas forças de ocupação dos colonizadores e o movimento de frente de libertação nacional. Claro, eles não vão dar de mão beijada algo que tem um rendimento econômico, algo que tem o seu valor. Beleza, você acha que eles vão fazer isso? De jeito nenhum. Nunca que eles vão fazer isso. E vão existir momentos aqui na história que vão ficar marcados por serem conflitos sem sentido. Claro. Ah, pessoal, sem sentido. Por quê? Não tinha valor econômico? Mas era algo que era do povo desses países, do povo africano. E os europeus não queriam entregar algo que era deles. Entendeu? Por isso que é meio sem sentido. Ó, vidas europeias vão ser perdidas, vidas de diversos países africanos vão ser perdidas, o dinheiro vai ser jogado naquela guerra sem sentido. E aí? Para entregar aquilo que é, de fato, do povo africano. Então, vamos lá, custou muitas vidas. Vamos dar um exemplo aqui do que aconteceu em alguns países africanos. Algo que foi, não só desses, mas esses vão se destacar muito, tá certo? Foram diversos países africanos que se desvencilharam do domínio europeu. É, ó, nesse cenário de confrontos, as colônias portuguesas estiveram entre as últimas que se emanciparam. Estão vendo? Portugal não queria libertar esses países de jeito nenhum. Ó, ao se libertarem, as populações se depararam com a tarefa de substituir o administrador europeu. Ao longo de décadas, os europeus impuseram línguas, valores e hábitos, formando gerações de africanos nos moldes da cultura ocidental capitalista. Estão vendo, pessoal, como é difícil? Lembrem, nesse processo, antes do colonialismo, do pré-colônia, a África tinha sua cultura, tinha sua língua. Os países africanos tinham sua cultura, tinham suas línguas, tinham suas rixas? Tinha. Tinha suas guerras? Tinha. Mas era algo entre eles. Chegaram os europeus com o processo de colonialismo e fomentaram mais essas guerras para lucrar em cima disso, fornecendo armas, comprando pessoas que eram escravizadas, vendendo essas pessoas escravizadas e sistematizando isso. Aí veio o quê? Não é o colonialismo, que veio lá para impor a cultura europeia, impor os produtos europeus, impor os produtos do Ocidente para os países africanos. Está certo? E eles foram escravizados, tiveram seus produtos, sua matéria-prima, levada para longe do seu país e não tiveram retorno em relação a isso. Ainda bem, gerações e gerações que foram criadas dessa forma, pensando dessa forma. Ah, você tem que aprender o inglês, porque o inglês vai ser a língua que vai mudar a sua vida. Porque o inglês é falado no mundo todo. Mas, cara, eles não aprendem nem a própria língua deles, a original deles. Isso, então, fica muito difícil você se desvencilhar com esse processo de libertação do domínio europeu. Porque, pensa, a galera lá da Europa impôs sua cultura, impôs o seu modo de vida. E para você se desvencilhar isso é difícil, muito complicado. Está certo? Exemplo, os países de domínio português, que foram dos últimos a serem libertados, as últimas colônias a serem, a tirarem lá da sua mão dos europeus, eles falam português como a principal língua. Foi muito tempo de colonização, muito tempo. Foi nesse período aqui, nesse período aqui, e até o fim do, até o início do processo de libertação dos últimos países a serem tirados como colônia, e serem considerados países independentes. Está certo? Então, isso trouxe um atraso muito grande para os países africanos. Aqui, nós trouxemos o exemplo de alguns países africanos que vão sofrer muito com esse processo de descolonização. descolonização. Está certo? Algumas lutas de libertação foram particularmente dramáticas. Na Argélia, após oito anos de conflito, com mais de 500 mil vidas, Argélia com 500 mil mortos, o país, enfim, conquistou sua independência em relação à França. A França ganhou a guerra na prática, mas, politicamente, ela perdeu. Teve que sair da Argélia. Não tinha condições de continuar na Argélia. Era muito custoso em relação a vidas, muitas vidas perdidas aqui. Está certo? Nós tivemos também a independência da Angola que ocorreu no ano de 1975. Pensa aí, pessoal. Em 1975 só, a Angola conseguiu se libertar. Enquanto esse país perdeu politicamente, economicamente, em forma de administrar o seu próprio povo, Portugal não queria se diferenciar da Angola de jeito nenhum. Vamos lá. Em Angola, a independência ocorreu no ano de 1975, mas, logo em seguida, grupos, antes, unidos contra o colonizador, iniciaram a guerra civil na disputa pelo poder. Após quase duas décadas, Sala vencedor o movimento de libertação de Angola, o MPLA, apoiado pelas repúblicas socialistas da União Soviética. Beleza? Ó, contra a União Nacional pela Independência Total da Angola, a UNITA, que era aliada aos Estados Unidos. Evento histórico, portanto, influenciado pela Guerra Fria. Ó, saiu daqui do neocolonialismo português e entrou em mais um conflito que durou 20 anos, apoiados lá pela Guerra Fria. A Angola perdeu muito, muito, muito mesmo. Tá certo, pessoal? Ó, só nesse período da Guerra Civil de Libertação, foram 10 mil mortos que teve na Angola. E, além de, além de quê? Entram movimentos totalitários dentro do poder de administração desses países. Então, gera mais atraso ainda. Beleza? Vamos lá. Outro fato histórico que ocorreu em pleno século XX, no final do século XX, foi vivido em Ruanda no ano de 1984. 1994. 94. Tá certo? Em Ruanda. Ruanda foi de administração belga. Tá certo? Os belgas chegaram lá, saíram, não vão ser mais colônia, mas beleza. mas nós vamos ficar aqui sempre próximos. As empresas belgas, hotéis, hotéis, grandes empresas, grandes empreendimentos, eram todos da Bélgica para administrar Ruanda. Tá certo? E, em 1994, Ruanda viveu um dos maiores genocídios da história. Tá certo? Com ascensão dos Hutus ao poder político, houve um extermínio em massa de um grupo político étnico minoritário. os Tutsis. O conflito, ainda em julgamento no Tribunal Penal Internacional, retrata uma intrincada relação entre o poder político e origens étnicas. Mas, professor, não estou entendendo. Por que que eles se mataram depois? Foram 800 mil mortos. Isso depois da Bélgica sair. Por que, pessoal? Os belgas, eles apoiavam um movimento, um setor, um do grupo étnico, lá de Ruanda, que eram os Tutsis. Tá certo? Devido até mesmo à aparência deles. Os Hutus sempre foram colocados como minoria. E quando eles chegaram ao poder, eles resolveram acabar com toda a ligação que os Tutsis tinham com a Bélgica, eliminando eles. Foram 800 mil vidas perdidas nesse processo nessa guerra, guerra civil. Eles fomentavam, os belgas fomentavam a discórdia entre a própria população de Ruanda. Ah, não, você é melhor porque você é bem parecido comigo. E os outros são minoria, deixa eles lá, eles são mais feios, eles vão ter os piores trabalhos, eles vão ter a pior educação. Quando eles saíram, ficou essa intriga entre os dois. pra você entender melhor, assista o filme. Tá aqui, ó. Dica de filme. Hotel da Cunha. Hotel Ruanda. Assista esse filme, pessoal, que você vai entender bem melhor o que vai acontecer aqui dentro de Ruanda, ok? E vora, olha as pernas. 800 mil mortos, isso em 1994. algo bem recente. Tem o quê? 25, 26 anos. É muito recente. Ok, pessoal? Vamos lá. E outra coisa, outra coisa que eu quero colocar aqui pra vocês desse negócio aqui da libertação. Nós tivemos, de novo, colonialismo, neocolonialismo e o movimento de libertação que não foi totalmente colocado em prática. Por quê? Aqui em Ruanda, os belgas saíram, mas continuaram na administração das melhores empresas, das empresas mais importantes, do sistema de transporte, de tudo. Eles estavam lá. Por exemplo, a França saiu da Argélia, mas a França ainda tem uma influência muito grande na administração, nas empresas, em geração de emprego da Argélia. Tá certo? Portugal, a língua portuguesa lá é muito marcante, então os portugueses ainda continuam lá influenciando de uma forma direta ou indireta desses países africanos. Tá certo? Vocês estão vendo? Eles não conseguiram se desvencilhar por completo do domínio europeu. Sempre tem um dedo lá dos europeus, uma influência europeia dentro desses países. Por quê? É economia, é dinheiro, é muita coisa envolvida dentro desses países europeus, desses países africanos. Tá certo, pessoal? Vamos lá, riquezas naturais que movimentam o mundo, petróleo, ouro, diamantes, ferro, cobre, alumínio, dentre outros, até mesmo agricultura, áreas agricultáveis que são grandes que podem mudar a alimentação do mundo todo. Tá certo? Isso aí é muito importante. E você acha que essas riquezas naturais vão ser dadas de mão beijada para a administração desses países? Não, é muito difícil. Vão ter um novo processo de colonização de uma forma indireta que vai atender os interesses dos países dominadores. Por exemplo, atender os interesses dos franceses, atender os interesses agora dos norte-americanos, atender os interesses dos ingleses, tá certo? E tudo isso vem para continuar perpetuar a influência que os europeus têm dentro dos países africanos, ok? E olha, pessoal, o que eu trouxe para vocês? Ah, acompanhando o material de vocês aqui na página 7, ok? São as bases americanas no mundo. Bases americanas, beleza. Nós falamos aqui do continente africano. Quem estava muito presente aqui no continente africano? Os europeus. Mas os americanos também vão entrar lá no continente africano por causa dos interesses. Tem interesse, algo que não tem muito interessante para os americanos. Petróleo, ouro, diamante, ferro, cobre. Quanto mais empresas americanas lá, melhor para eles. Vão ter recursos naturais garantidos aí para eles, tá certo? Ah, em troca, vamos oferecer aqui uma estabilidade econômica, vamos gerar emprego, vamos trazer algumas empresas americanas para cá, tá certo? Dá um jogo, beleza? Aqui vocês podem observar a quantidade de bases, bases militares americanas no continente africano. Existem, tá certo? Então, eles não estão 100% livres, tá certo? Sempre tem um dedo ali dos americanos, um dedo dos ingleses, um dedo dos franceses, tá certo? Dentro de todos os locais do mundo. Ó, é importante notar que atualmente Estados Unidos e França mantém bases militares no continente africano. Beleza? Nunca se desminiliaram por completo, revelando-se nos seus interesses geopolíticos e estratégicos. Enquanto os estadunidenses possuem unidades no chifre da Ásia, próximas ao Oriente Médio e marcam presença naval no Atlântico, os franceses instalaram várias bases na África Ocidental. Por sua vez, a China vem investindo pesadamente na extração de petróleo, riquezas minerais na Angola e também no Congo. Tá certo, pessoal? Estão vendo? Há sempre uma disputa de poder. Quem tem território tem poder. Estados Unidos e França mantém suas bases militares até hoje no continente africano. A China for ser uma nova potência econômica, sabe do potencial africano e está também presente nesse continente. Tá certo? A China sempre vai estar lá presente porque uma economia em ascensão é a segunda maior economia do planeta hoje e daqui a alguns poucos anos vai ser a primeira. Eles sabem do potencial do continente africano, sabem que tem muita coisa a se explorar. Então, nós estamos vendo o quê? Depois da libertação, um Neo Colonialismo ou Novismo Colonialismo Tá certo? Sempre tem e quando tem interesses econômicos atrás, eles nunca vão deixar de mão beijada para os pais menores com menor poder aquisitivo, com menor influência global, eles vão sempre deixar entre eles. Mesmo que de forma indireta, ah, vão deixar bases militares. O que é uma base militar? Qualquer coisa tem influência deles. Se ocorrer algum tipo de revolta popular que queira pegar as empresas dos americanos e dos franceses, eles podem se proteger diretamente. Não, essas empresas são minhas e nós vamos administrar aqui, vamos defender até o fim. Beleza? isso é muito comum, principalmente no continente africano. Lembra, sempre vai ter interesse porque o continente africano é riquíssimo. Ok, pessoal? Vamos lá. E, pessoal, a África, vocês sabem, tem os seus problemas, enfrentou problemas históricos e vem enfrentando até hoje, mas não é por isso que eles vão deixar por isso mesmo. Ah, vamos, a gente tem muitos problemas, deixa para os europeus, deixa aqui para eles administrar. Não, eles tentam mudar esse fato, tentam mudar esse processo de nova colonização, neocolonização e tentam levar o seu povo a outro patamar. Em vez de ser aquele povo esquecido, aquele povo pobre, cheio de preconceitos atrás dessa colonização, eles vão tentar mudar isso. Ok? Então, a África vai ter desafios a cumprir e muitas perspectivas a serem alcançadas. Mas, vamos lá. Hoje, nós sabemos que, devido a todo esse período de exploração, a África não vai bem nas pernas. Esse é o fato. A África como um todo. Está certo? Ó, vamos lá. O colonialismo levou a atraso ao continente africano. O colonialismo, a escravidão, a exploração trouxe diversos atrasos ao continente africano. Isso é um fato. Isso todos nós sabemos e nós vimos aqui durante a aula. Ok, pessoal? Ó, fome, epidemias e outros problemas sociais estão no cotidiano de vários países africanos. Infelizmente, isso é um fato. Pensa bem, ó, como é que pode? A África tem um potencial gigantesco, áreas agricultáveis, tem disponibilidade de água boa e uma mão de obra abundante. como é que eles podem passar fome ainda? Que a produção é restrita, a produção serve para atender os interesses de poucos. Está certo e não para acabar com a fome naquele continente. Outra, a sua economia ainda é de exploração, porém, não é tão benéfica aos países e sim aos exploradores. Olha aqui, quem está lá? A China? A China, ela vem e vai tirar o lugar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é ruim. Mas vocês acham que a China também não vai ter os seus interesses, vai querer só ajudar? É claro que não. A gente não pode se iludir com isso. Está certo? Os Estados Unidos, França e alguns países europeus vão estar lá explorando como sempre. Isso aqui, será que vai gerar muitos empregos? Será que vai gerar muita renda? Será que essa renda vai ser bem distribuída para a população? Será que todas vão conseguir usufruir desse tipo de exploração? Claro que não. Vai ficar muito restrito. O continente africano ainda vai sofrer muito com isso. Ah, se gera empregos, tem grandes empresas, grandes indústrias, mas elas vão gerar empregos para todos? De jeito nenhum. Está certo? Vamos lá. Outra coisa a se destacar aqui é o IDH. O IDH de vários países africanos ainda vai estar muito baixo. Está sim. IDH, o que é o IDH? Vamos lá. Índice de Desenvolvimento Humano. E o índice de Desenvolvimento Humano vai levar em consideração a saúde, acesso à saúde, a educação, aos elevados ou baixos níveis de analfabetismo, perspectiva de vida. Está certo? E o IDH dos países africanos vai ser muito baixo. Isso traz atrasos, pessoal. Isso vai ser ruim. Ok? Vamos lá. Dá uma lei da unidade aqui na página 9. As importantes questões a serem enfrentadas na África estão no campo político, mas elas se somam a graves problemas sociais, sobretudo a fome, a surtos de doenças contagiosas e essas situações são agravantes em países africanos, principalmente na África subsaariana, ou seja, aquela África que está abaixo do Saário. Dada a situação de vulnerabilidade que se encontram frente à desnutrição, insegurança alimentar e à ploriferação de epidemias. A África, em especial a parte meridional, possui elevados índices de pessoas portadoras de HIV ou AIDS. As taxas mais altas de adultos e crianças que contraíram o vírus são registradas na África do Sul, em Moçambique, em Zimbábue. Nos índices também são graves na Namíbia e Botsuana e na Suazilândia. Há também programas de preservação bem-sucedidos como os desenvolvidos em Uganda. Está certo? Daí vocês verem um problema com HIV. HIV, pessoal, é um dos maiores índices de pessoas contaminadas que estão no continente africano. Isso está ligado ao IDH, acesso à saúde, à educação em relação à saúde sexual das pessoas. Está certo? Isso aí é um problema que poderia ser resolvido rapidamente, mas não é devido desse problema. Baixo do IDH. Ok? Vamos lá. Economia do continente, como nós já falamos aqui, a economia é de exploração. E você, todos nós já sabemos. Ok? No plano econômico, a África está, em grande parte, à margem das principais, dos principais fluxos econômicos do mundo. Ok? Há exceções que são a África do Sul e países que produzem petróleo. Ainda assim, eles estão quase sempre na condição de exportadores de matéria-prima. Eles só mandam a matéria-prima para outros países. Gera muito dinheiro? Gera. Mas, não gera, não tem esse potencial gigantesco aproveitado por completo. Então, isso vai trazer atraso a esses países. Ok? A presença de investimentos chineses tem sido cada vez maior, mas basicamente estão voltados para a exploração das riquezas naturais como petróleo e minérios. Dados os índices de desenvolvimento humano, o IDH de 2014, mostra que os países com menor desenvolvimento no ranking são os países do continente africano. Ah, só tem indústrias, tem as indústrias multinacionais, internacionais da China e dos Estados Unidos e ainda assim é muito baixo o IDH? Sim. Por quê? Porque a economia deles é voltada para a exportação dos seus produtos. Não gera empregos na própria, no próprio país. Não vai gerar empregos na Géria, não vai gerar empregos na Angola, não vai gerar empregos na Ruanda. Isso vai ser ruim, vai trazer atrasos. Ok? E a economia vai estar sempre lá embaixo. O desenvolvimento humano sempre lá embaixo. Ok? E pessoal, para falar um pouco mais do continente africano, mas agora destacando as coisas boas que acontecem nesse local. Tá certo? Vamos falar um pouco agora sobre a ascensão da África. Crescimento. Nem tudo é ruim, nem tudo é ruim nesse continente. Tá certo? Nós vamos ver hoje que vão existir coisas que vão ser positivas aqui dentro do continente africano. Ok? Bom, primeiro de tudo vão ser as políticas econômicas e sociais notáveis. Vão existir países, claro, que vão ser bem atrasados, tanto politicamente como em relação à democracia, em relação à liberdade de expressão da população. Mas vão existir países que vão estar bem avançados em relação a isso. Ok? Ó, programas sociais para acabar com a fome, acesso das crianças que elas vão ter à escola, acesso à criança, alimentação básica. Tá certo? E muitos programas sociais, eles vão ser patrocinados defendidos pela Organização das Nações Unidas, a famosa ONU. Ok? Isso que vai ser muito bom para tentar reparar alguns erros, alguns erros históricos que existem dentro do continente africano. Certo? Com doações, com a presença de organizações não governamentais, ONGs, lá dentro do continente africano, para tentar amenizar o sofrimento do povo e tentar mostrar perspectivas a esse povo. Não só jogar não aqui para lhe ajudar, mas sim mostrar que há chance deles se reerguerem sozinhos no futuro. Tá certo? Então, vão existir programas sociais de combate à fome, de combate à pobreza, de acesso à educação, da ONU e também aqui da da Unicef. Eles vão estar juntos, ser parceiras aqui nesse momento. Ok? Fiquem atentos aqui à página 11. O continente vem oferecendo notáveis exemplos de reconstrução da política econômica e social. Há também diversos programas sociais em andamento e em boa parte levados à frente por agências de organização nas Nações Unidas. A busca de soluções não envolve respostas fáceis ou soluções em curtíssimo prazo, mas existem perspectivas políticas e projetos sociais concretos em andamento. Claro, nem tudo aqui ah, vamos fazer um negócio agora que vai mudar a vida desse povo para sempre. Não, não é assim. Só que deve ser levado de geração em geração política para frente. São projetos futuros. Na educação, a gente tem que sempre pensar a longo prazo. Tá certo? Imagina num continente tão atrasado socialmente, politicamente, como o continente africano. São vários países que enfrentam muitos problemas educacionais. Então, eles têm que dar pequenos passos, mas passos contínuos. Tá certo, pessoal? Vamos lá para o próximo. Outra coisa que nós temos que destacar aqui no continente africano são as lideranças notáveis. Claro, quando a gente pensa em continente africano, a gente lembra de quê? É daquelas de ditadores, de governos autoritários, de governos antidemocráticos, mas isso vem mudando com o tempo. Com certeza, nós podemos destacar muito bem isso. Ok? Ó, vamos lá, dar uma lida aqui no slide, beleza? Nas últimas décadas, diversas lideranças políticas tiveram uma atuação inspiradora na defesa dos direitos e liberdades fundamentais e entre essas lideranças estão, por exemplo, o poeta e escritor Leopoldo Siddar Sigor, se não me engano, é essa forma que ele fala. Primeiro presidente do Senegal após a independência, tá certo? Esse aqui trouxe avanços, avanços para diversos países, principalmente para o país dele, tá certo? Esse foi um exemplo, você viu como um exemplo. Ó, mas sem dúvida, a maior dessas lideranças do continente africano vai ser desse rapaz aqui, Nelson Mandela. Nelson Mandela que viveu entre 1918 até 2013. Ele ficou preso por 27 anos na África do Sul, em pleno regime do apartage. Ó, Nelson Mandela contra o apartage. O que era o apartage? Vamos lá, vamos ler aqui, ó. movimento racista defendido por lei na África do Sul que aconteceu entre os anos de 1948 a 1994. Tá certo, pessoal? Pensa bem, a África do Sul era um país colônia. Colônia de quem? Da Holanda. Holanda também da Inglaterra. Tá certo? Esses dois países aqui, eles estavam lá da África do Sul para explorar os recursos naturais que lá existiam. E, por incrível que pareça, lá tem uns recursos naturais mais valiosos do planeta, que são diamantes. Tem muito diamante ali. Então, a riqueza que eles têm é inimaginável, é incontável. Tá certo? E esses dois países juntos lá administravam aquele território. Tá certo? e para evitar qualquer revolta popular, eles estabeleceram leis que limitaram o acesso da população a algumas coisas muito básicas, como banheiro público, o mesmo transporte público aos locais que eram frequentados por descendentes de holandeses e ingleses e que não eram frequentados por outras pessoas. daqui da África do Sul são um dos caras mais ricos do planeta. Olha o Musk. Na África do Sul. O que você acha? Olha, os pais desse cara já já ganhavam muita grana com a exploração dos diamantes. Então, eles refletiam em cima dele. Tá certo? Eles soube fazer o dinheiro dos pais dele crescer. Mas, isso foi muito custoso devido ao momento que a África do Sul passava. Não é algo assim que era uma parceria. Era algo imposto e defendido por lei que eram extremamente racistas. Tá certo? Vamos lá. Comandado por descendentes de britânicos e holandeses, eram dos regimes de segregação oficial instituído no ano de 1948. Durante sua vigência, negros foram confinados em subúrbios das cidades ou territórios e não podiam circular livremente, sequer podiam sentar ao lado de um branco no ônibus ou usar o mesmo banheiro público de um branco. Existe o banheiro público do negro e do branco. Existe o transporte público do negro e do branco. Se ele assinasse lá, mesmo o transporte público, não deveria sentar do lado. Tá certo? E eles moravam nas favelas, nos guetos. Eram áreas totalmente sualternas em relação ao que os descendentes de ingleses e holandeses viviam. Tá certo? Então, isso trouxe muito atraso. O que Nascandela fez? Lutou contra o apartheid. Tentou trazer o básico para a população. Como é que um país tão rico quanto a África do Sul faz com que sua população sofra tanto? Tá certo? Então, essa era a luta dele. Mandela, ele foi libertado no ano de 1990 e liderou a oposição negra nas negociações com o presidente branco da época, que era o Frederic Willer de Klerk. Tá certo? Em função disso, Mandela e de Klerk receberam o Prêmio Nobel da Paz em 1993. No ano seguinte, Mandela tornou-se presidente das primeiras eleições multirraciais do país. Portanto, diante de um conflito de cisões sociais, as lideranças obteram sucesso na transição política. Tá certo? Apesar de difícil, apesar de histórico, o presidente branco, descendente holandês e ingleses, ele estava aberto a essas negociações. Viu que aquele processo do apartheid não trazia benefícios para o povo da África do Sul. Tá certo? E eles dois entraram para a história do mundo com os caras que souberam fazer essa transição política sem trazer tantos danos à sua população. Isso, pessoal, foi até o ano de quê? 1994. Muito recente, muito recente. Imagina aí, já não existiam mais países colônia, tá certo? Era muito difícil, mas existiam leis que defendiam ainda o racismo dentro da África. isso aí é meio que inimaginável, tá certo? É meio que surreal existir leis racistas, tipo assim, de caráter quase do nazismo, nazismo alemão, que dentro da África de 1994. Então, isso foi muito comum e o Nelson Mandela lutou contra isso. Ele foi presidente e derrubou diversas leis racistas que predominavam naquela sociedade desde então, tá certo? Uma coisa que nós temos que destacar muito bem aqui, é que a África do Sul, depois desse processo, ela começou a ascender economicamente, uma das economias mais latentes, mais fortes de toda a África, de todo o continente africano. E hoje ela pode fazer, ela faz, pode fazer não, ela faz parte dos BRICS. O que seriam os BRICS? Criar as iniciais do Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, ou seja, África do Sul. Esses países em desenvolvimento estão em uma crescente no mundo, são países que tem uma potencialidade muito grande para que há 10, 15, 20 anos, serem uma das principais economias no planeta. E a África do Sul está inserida dentro desse bloco, desse bloco de países, ok? Beleza, pessoal? Então, daí você tira a importância, a importância que teve esse processo de libertação do povo da África do Sul. Hoje a África do Sul figura entre os países chamados BRICS, ok? Além disso, o país lidera as perspectivas de cooperação regional no âmbito da comunidade da África Meridional para o desenvolvimento, tá certo? Prêmio Nobel da Paz no ano de 2011 foram concedidos a diversas lideranças africanas. Ó, antes de 2011 já haviam pessoas que tinham recebido o Nobel da Paz. Quem? Nelson Mandela e Willian de Klerk. Esses dois, devido à transição política na África do Sul, receberam o Nobel da Paz. Mas, posteriormente, várias outras figuras africanas conseguiram receber também o prêmio Nobel da Paz, como Ellen Johnson, que foi a primeira mulher presidente de todo o continente africano. Isso aí é muito marcante, foi presidente da Libéria. E não vai parando por aí, pessoal, são várias outras personalidades marcantes do continente africano que vão se destacando. Até mesmo no ano de 2011, antes, até mesmo antes, no ano de 2010, desculpa, nós tivemos no continente africano o início da primavera árabe, no Egito e na Libia, derrubando ditadores que não saíam do poder e traziam uma perspectiva de vida para a sua população muito baixa, era muito reduzida, ou você era, os jovens não tinham emprego, não tinham uma renda boa, não tinham acesso às coisas básicas que um jovem aqui do Ocidente tem, tá certo? Um jovem do Brasil tem, mas não tinham. Então, eles lutavam muito, muito abertamente para tentar libertar a sua população disso. O Egito e a Líbia se destacaram muito bem nisso, tá certo? A Líbia derrubando ditadores que estavam lá há mais de 20 anos, o Egito também da mesma forma, prendendo o ditador, até mesmo executando os ditadores como aconteceu na Líbia, tá certo, pessoal? Então, isso é muito marcante no continente africano, mostra que eles não estão estagnados, estão sempre procurando melhorar e levantar, tentar superar esses problemas históricos que existem naquele continente, tá certo, pessoal? E, pessoal, para finalizar, eu trouxe uma questão para a gente resolver junto e tentar fixar esse conteúdo aqui que nós trabalhamos, ok? Vamos lá. Uma questão da UFTM do ano de 2007. Comparando-se o colonialismo iniciado no século 16 com o neocolonialismo no século 19 e 20, é correto afirmar que o primeiro centrou-se na colonização da África e da Ásia pelos países ibéricos, enquanto o segundo teve América como a principal área de domínio para as potências europeias. Será? Vamos lá. B, ambos foram justificados ideologicamente pela necessidade de expansão do catolicismo por meio da catequese de nativos que habitavam os continentes atingidos. Vamos lá. C, o primeiro visava o fornecimento de metais preciosos e produtos tropicais. Já o segundo buscava conquistar mercados, áreas de investimento em matérias-primas estratégicas. D, ambos se desenvolveram no contexto do capitalismo industrial, mas com funções diferentes. O primeiro apostecia de matéria-prima a Europa e o segundo consumia seus excedentes. Pessoal, o item aqui que vai mais se aproximar do que nós queremos vai ser o item C, é claro. Vou ler de novo o item C. O primeiro visava o fornecimento de metais preciosos e produtos tropicais, pelo que aconteceu principalmente no século 15 e 16. Por quê? As matérias-primas, os metais preciosos principalmente, estavam em escassez total na Europa. Então, para a sua economia se desenvolver, eles tinham que buscar em outros locais esses metais. Além de fomentar o comércio, a busca de novas rotas comerciais, tá certo? E, além de quê? O segundo buscava conquistar mercados. Sim, é isso que nós estudamos aqui. A colonização e a neocolonização buscavam mercados consumidores em outros países, obrigando esses países a consumir os produtos dos países europeus. Então, o item C está completamente correto, tá certo, pessoal? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o continente africano, espero que vocês tenham compreendido mais sobre os problemas que eles passam e da superação desses problemas, tá certo, pessoal? Então, é isso. Tchau e até mais! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto